Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos explorar um estado fascinante no norte do Brasil, o Acre. Uma natureza exuberante, história rica e uma economia em crescimento. Vamos conhecer o clima, geografia e infraestrutura, principais cidades e pontos turísticos deste estado único. Então fique comigo até o final e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vem comigo, eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. O Acre está localizado na região norte do Brasil, fazendo fronteira com o Peru e a Bolívia e é coberto pela floresta amazônica. O clima predominante no Acre é o clima equatorial úmido, com temperaturas elevadas ao longo do ano, variadas entre 24 e 32 graus Celsius. A umidade é alta e a estação das chuvas ocorre principalmente de novembro a março. O estado é caracterizado por vastas florestas e rios caudalosos, como o rio Acre e o rio Purus, que são fundamentais para o transporte e o sustento das comunidades ribeirinhas. Em 2002, a população do Acre foi estimada em 830.018 habitantes, de acordo com o IBGE. As principais cidades do estado são Rio Branco, a capital e maior cidade, que concentra a maior parte da população e da infraestrutura. Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade e um importante polo regional, especialmente para o setor agropecuário. Sena Madureira, localizada às margens do rio Iaco, é a terceira maior cidade do Acre. A economia local é movida pela agropecuária e a extração de produtos da floresta, como borracha e castanha. Tarabacá, conhecida como terra do abacaxi gigante, se destaca pela produção agrícola e pela exuberância de sua floresta e está situada às margens do rio Tarabacá. A população do Acre é marcada por uma rica diversidade cultural, influenciada por indígenas, seringueiros e imigrantes de diversas partes do Brasil. Nos últimos anos, o Acre tem experimentado um crescimento econômico significativo, especialmente nos setores de serviços, agropecuária e turismo. Setor de serviços encontra grande parte do PIB do estado, especialmente na capital Rio Branco, onde há forte presença de comércio, educação e administração pública. Na agropecuária, a produção de bovinos é uma das principais atividades do campo, além do cultivo de mandioca, milho e café, essenciais para o abastecimento interno e o comércio regional. O turismo ecológico tem ganhado destaque com visitantes interessados em explorar a floresta amazônica, reservas extrativistas e conhecer a cultura dos povos da floresta. O Acre tem investido na infraestrutura turística para se consolidar com um destino sustentável. A infraestrutura do Acre tem melhorado ao longo dos anos, com investimentos em estradas, aeroportos e comunicação. A principal via terrestre que conecta o estado ao resto do Brasil é a BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul e também faz ligação com Rondônia. O transporte fluvial é essencial para as comunidades ribeirinhas e para o escoamento da produção agrícola e extrativista. O aeroporto de Rio Branco facilita a conexão aérea com outras regiões do Brasil, sendo uma importante porta de entrada para turistas e negócios. Apesar dos avanços, o Acre ainda enfrenta desafios relacionados ao isolamento geográfico e à logística, especialmente nas áreas mais distantes e de difícil acesso. Na área educacional, o Acre tem universidades importantes, como a Universidade Federal do Acre, que oferece diversos cursos de graduação e pós-graduação, além de pesquisa voltada para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Em relação à saúde, o estado conta com hospitais regionais em cidades como Rio Branco e Cruzeiro do Sul, além de uma rede de postos de saúde que atendem às áreas urbanas e rurais. O sistema de saúde ainda precisa melhorar, especialmente nas áreas mais afastadas, mas há esforços em andamento para ampliar o acesso aos serviços médicos. Mas o forte mesmo no estado é o turismo, que misturam história, cultura e natureza. E entre os principais atrativos estão o Seringal Cachoeira, um museu a céu aberto que conta a história do ciclo da borracha e da vida dos seringueiros, um marco importante na história do Acre. O Parque Nacional da Serra do Divisor, na fronteira com o Peru, é um dos lugares mais preservados da Amazônia e oferece paisagens impressionantes, além de rica biodiversidade. O Museu da Borracha, localizado em Rio Branco, conta a história do ciclo da borracha, que foi fundamental para o desenvolvimento da economia do estado. O Palácio Rio Branco é um edifício histórico que hoje funciona como um museu e centro cultural, mostrando um pouco da história política do Acre. O Acre tem uma história única no Brasil. Antes de ser parte do território brasileiro, a região pertencia à Bolívia. Após intensos conflitos e a Revolução Acreana, liderada por Plácido de Castro, o Acre foi incorporado ao Brasil em 1903, por meio do Tratado de Petrópolis. A partir daí, o Acre se tornou uma região importante para o país, com o ciclo da borracha no início do século XX, sendo o grande impulsionador econômico. Hoje, o estado continua a ser um exemplo de resistência com seus povos tradicionais, seringueiros e agricultores desempenhando papéis fundamentais na preservação da floresta e no desenvolvimento sustentável. Essa foi a nossa viagem pelo Acre, um estado fascinante que equilibra crescimento econômico, cultura rica e uma das maiores biodiversidades do planeta. E se você gostou desse tour pelo norte do Brasil, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer a riqueza do nosso país. Obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri